O meu tema livre é saúde, mas aí eu não vou deixar de responder, até porque nós fizemos a maior obra de pavimentação da história de Salgueiro. Então, algumas questões que foram colocadas aí, como por exemplo, a Juscelino Kubitschek, a Umbilino de Saraújo, que inclusive é o nome do meu avô, é o nome do meu avô, do pai do meu pai, ainda do Divino Espírito Santo Alonso Araújo, esse pacote já está contratado e a empresa está executando. Então, está no processo de execução independente de campanha política. Na primavera, nós estamos com recursos já na Caixa Econômica, na fase de projeto, que vai ser feito não só a Francisco José da Rosa, que dá um quilômetro, mas ainda tem outras quatro artérias que também vão ser feitas exatamente dentro desse recurso que está garantido na Caixa Econômica Federal. Já a Expedita, lá no Planalto, não foi feito como a pessoa disse aí, seguiu-se o calçamento da rua em frente. Então, por isso é que foi feito, ela já está no outro pacote, que está entrando em licitação agora, quando terminar essa licitação que já foi contratada. Então, todo esse problema, como também a do caravã, que é a rua Engenheiro Valmi Campos Bezerra, todas elas já estão no processo de licitação e de contratação. Mas eu quero aproveitar aqui para falar de saúde. Saúde é um tema que me apetece, até porque eu como médico, doutor Cacau como médico, a gente ama esse processo de construção do SUS. O SUS é o maior sistema público de saúde do mundo, e o povo brasileiro tem que aprender a amar e a respeitar esse sistema, porque até 1990, o povo brasileiro que não pagava INSS, era tratado como indigente. Isso dói no meu coração, até porque eu já vivi a outra realidade de você chegar no hospital e dizer, fulano tal está onde? Está lá na enfermaria de indigente. E política pública de saúde é direito de todos e direito do cidadão. Então, essa política pública, ela vem cada vez mais incluindo. Então, o primeiro passo foi definir recursos. Toda a população brasileira sabe a discussão, inclusive, da CPMF. E aí eu acho estranho até quando o candidato adversário disse, tem dinheiro para tudo, tem dinheiro para tudo, tem dinheiro para tudo. Veja bem, no Brasil se gasta algo em torno de 200 dólares per capita, ano, em saúde. No Canadá se gasta 2.200 dólares, dez vezes mais. E o Canadá é um país já desenvolvido, já sem as mazelas sociais. Aí você dizer que tem dinheiro para tudo? Paciência, a gente tem que ter conhecimento da coisa. Então, o Brasil criou o Pacto pela Saúde, onde os municípios podem acessar a política do governo federal via pacto, com corresponsabilidade. E nós assinamos em 2010. E aí, dentro desse pacto, você vai assumindo por etapa todo o processo. Salgueiro tem avançado. E aí, esse avanço, ele se faz principalmente pela atenção básica, pelas unidades básicas de saúde, que a gente está avançando. Dona Creus, eu construí o Santa Margarida, eu construí o Nossa Senhora do Pepé do Socorro. Começou o Mães, a gente terminou, a gente ampliou o Coab, a gente está construindo Divino Espírito Santo, a gente está construindo o Planalto, vamos ampliar a Conceição, já está no processo de licitação Campinhos. Então, estamos ampliando toda a rede, toda a estrutura. Ampliando também o número de PSF, porque, à medida que você vai aumentando, você vai diminuindo o quantitativo de família por cada unidade de saúde. Além disso, aí você sai da porta de entrada da atenção básica, e já conseguimos, com o governo do Estado, a licitação para a construção da UPA, ali junto ao DETELP. Então, você vai ter a unidade de pronto atendimento da emergência, onde o povo hoje é jogado. O povo hoje vai na unidade básica do PSF, a urgência não é aqui, vai para o hospital. Aí é no postinho, aí volta. Então, o povo tem que ter essa unidade intermediária, que é o complemento do sistema. E aí esse sistema se complementa com o serviço de UTI, que vamos estar inaugurando agora no mês de outubro, com o governador, o secretário estadual e o pronto-socorro São Francisco, o sistema de transporte de pacientes de urgência, que é o SAMU, que é uma parceria Ministério da Saúde, governo do Estado e prefeitura. Além disso, a preocupação com o transporte de pacientes, que não é de urgência. Então, você vai completando o sistema. E vai também tendo as complexidades, como, por exemplo, a imodiálise do IMIP, que é um sistema fantástico. E agora acabamos de assinar com o governo do Estado também a preocupação de se criar um centro de reabilitação. E esse centro de reabilitação aqui, ele é muito importante por quê? Porque é uma epidemia hoje na região a questão dos acidentes de moto. E isso é uma preocupação de saúde pública. Quantos jovens, quantos pais de família, quantos até crianças têm tido problema e, às vezes, perdido a vida por acidente de moto. Então, você tem que ter essa referência. E é por isso que a traumata-ortopedia do Hospital Regional, hoje, de Salgueiro, é referência desde Petrolina a Caruaru. Porque Salgueiro, hoje, tem ortopedista, tem traumatologista, todos os dias. Então, é essa contextualização da saúde que a gente tem que ter e saber que tem muitos gargalos. Agora, aceitar que setores da oposição queiram colocar a saúde como a desgraça, não, a gente tem muitos desafios e a gente vai avançar muito. Agora, não podemos negar o que a gente já avançou. É só você olhar no retrovisor um pouquinho que você vai se lembrar de como era a saúde pública no passado. Então, hoje, a população, independente de ter plano de saúde ou não ter plano de saúde, já tem acesso a muitas políticas públicas. A própria Modialis, só o sistema público financia. Porque o sistema privado não aguenta financiar porque é caro. Agora, isso é direito do cidadão, independente de que raça ele seja, de que sexo, de que partido político, porque política pública não tem que ter cara, política pública tem que ser para todos e qualquer um. Então, é isso que nós defendemos e é por isso que a gente se coloca dentro de uma visão socialista, de uma visão de defender o cidadão acima de tudo. Agora, defender dentro de um processo de pensamento coletivo e de construção coletiva. Então, é essa saúde que a gente vê Salgueiro hoje ser premiada como cidade com baixos indicadores de mortalidade infantil, que, inclusive, a companheira Creuza preside um programa no Estado Mãe Coruja, e ele não tem Salgueiro porque os indicadores de Salgueiro são maravilhosos. E tem gente da oposição que ainda fica dizendo. E por que não tem Mãe Coruja e Salgueiro? Porque os nossos indicadores são realmente de orgulhar. Então, é todo esse processo que a gente diz à população, com certeza. Eu e Cacau somos médicos e temos responsabilidade com a saúde de Salgueiro. E sabemos fazer. Agora, não ficamos prometendo em vão sem saber de onde é que vem recurso. Porque uma coisa muito séria no meu governo é a responsabilidade. A responsabilidade de administrar, de administrar bem, de respeitar os contratos, de respeitar as pessoas e de ter essa postura de cidadania que eu aprendi dentro de casa, com meu pai e minha mãe. Tudo na vida a gente tem que fazer com honestidade, com seriedade e necessariamente com a verdade.